A seguir, vamos para fora do circuito em Lima, Peru. E coroamos o primeiro tricampeão da temporada. E depois, vamos ao Caribe para o último evento de 2015. E vamos descobrir quem irá ao Web.com Tour e quem será o jogador do ano. Tudo isso e muito mais a seguir. Isto é PJ Tour Latino América. Olá, como estão? Meu nome é Patrício Salen. Esta semana jogando o Lexus Peru Open, apresentado por Escoxaban. Em Los Incas Golf Club, muito feliz de estar aqui, com Julián Etulain e Alonso Carrillo. Como está Julián? Como vai? A verdade é que feliz de estar aqui. Estamos com Alonso, corredor de Dakar. Así que vamos ensinar um pouco o que fazemos nós, para que depois ele nos ensine a manejar. Nada, graças por a convidência e vamos aprender algo no dia de hoje. Bom, Alonso, nos encontramos no Batigrín. Diria que é o jogo corto, o lugar onde se definen os torneos. Então vamos arrancar por este lado, depois no Driving Run está esperando Pato, que te vai dar uns tips para que puedas pegarle. Bom, a ideia seria uma postura bem atlética, se queres tratar de imitarme a mim. As rodillas flexionadas, a cola um pouco para fora. Ok. O ancho de as pernas tem que ser mais ou menos o mesmo o mesmo ancho de os hombros. Ok. E os braços bem relaxados. Uma vez que temos isso, temos que tomar o palo com a mão esquerda. Com a mão esquerda. Com a mão esquerda, o mais suave possível. Ok. E depois, o único que fazemos é montar a mão direita e cerrar. Próximo. Próximo. Muito bom. Ficou que o Green tem um pouco de caída de direita e esquerda, então temos que tratar de apuntar um pouco por a direita do oio. Ok. Vamos com a última. E então, Patricio levou Alonso para treinar seu swing no driving range. Estamos de enalo. Poco a poco. Estamos de enalo, estamos de enalo. Vamos, ahí. Mejorando, está mejorando la cosa. Vamos. Ahí está. Vamos bien, ¿ah? Ahí está. Creo que ahora vamos a mi cancha. Yo creo que ahora va a estar... Vamos a ver. Vamos a seguir. Timos ahí en las dunas. Ahora vamos a pasar vergüenza nosotros, Patricio. Y bueno. No, para nada. De todas maneras. Para nada. Bueno, vamos. 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 O PGA Tour Latinoamérica passou por Lima, Peru, para o Lexus Peru Open apresentado por Scotiabank, onde o argentino Augusto Núñez estava iluminado na terceira volta e jogou um 64 sem bogeys no Los Incas Golf Club. Sí, yo no puedo creer, así que nada, pegué bastante bien ayer, hoy también igual. Jogue muy bien el páter y eso me dio una confianza bárbara. Núñez comenzó o dia duas tacadas atrás do líder, o mexicano Rodolfo Casalbón, mas tirou a liderança do seu companheiro de jogo com 3 birdies nos primeiros 4 buracos. Él empezó a hacer birdies, hizo 3 birdies seguido, y bueno, yo tengo que aportar el asedador porque si me aleja un poquito, yo vine pegando bien y lo único que pensaba era tirar el green, el segundo tiro y darme la chance siempre. Casalbón respondeu con una secuencia de 7 birdies para recuperar la lideranza en el começo de la segunda vuelta, pero Núñez no estremeció, empatando con un mexicano con un eagle en el par 5, buraco 14. Los dos brigaron hasta el final, pero Casalbón quedó para atrás después de un bogey en el 18. Sí, la verdad fue un día muy divertido. Hicimos muchos verdes entre los dos. Augusto y yo metimos, las estábamos metiendo de todos lados con el bote y bueno, esperamos que se dé la misma batalla el día de mañana para cerrar bien. Un nombre familiar surgió en el domingo del campeonato. Jogando en el grupo en frente a los líderes y perseguiendo-los por 5 atacados en el começo de la última vuelta, el americano Kent Bull escaló el placar. Con dos eagles na primera vuelta e otros 4 birdies no final, Bull chegou a 20 abaixo do par com 64 sem bogeys, garantindo a liderança na sede. Augusto Núñez e Rodolfo Casalbón batalharam o dia todo e se viram empatados com Bull entrando no último buraco. Núñez teve problemas com seu approach, colocando na água no 18. E saiu da competição com um double bogey. Casalbón perdeu sua oportunidade de vencer no tempo regulamentar. E então, Casalbón e Bull, primeiro e segundo na ordem de mérito, voltaram para o 18 para um desempate em morte súbita, o segundo playoff de 2015. O tiro de saída de Bull foi para a direita, e mesmo com o esforço para acertar o green, ele não conseguiu embocar o putter de 10 metros para birdie. Enquanto o ferro 9 de Casalbón, das 129 jardas, o colocou em uma posição conhecida para a vitória. Bom, eu tinha exatamente o mesmo pote no olho 72, e, bom, ela falhei um pouquinho pela esquerda, e depois quando eu cheguei, eu disse, é o mesmo pote, então eu já sabia que caiu um pouquinho mais, e, bom, nem sequer ela vi tanto, porque eu já sabia como se ia, então, bom, me ajudou muito a ver, a ver ter esse pote no olho 18 de competência. O jogador de 26 anos de Tampico, México, se tornou o primeiro a vencer três torneios do PGA Tour Latino América na mesma temporada. Com a vitória, Casalbón aumentou sua vantagem sobre Ken Paul na frente do Los Cinco, mas a batalha pelo top 10 permanece aberta. Rodolfo Casalbón e Ken Paul vão para o encerramento da temporada, o PGA Tour Latino América Tour Championship apresentado por First Bank, como os únicos dois jogadores com chances de terminar no primeiro lugar da Ordem de Mérito. Vai ser um zera muito duro, é muito emocionante, Ken está jogando extraordinário todo o ano, e, bom, falta um torneio mais, e, bom, a dar-nos com todo. A seguir, faremos uma retrospectiva do ano no golfe. Eu comecei muito bem, ganhei dois dos primeiros três. Isto é PGA Tour Latino América. Bom, amigos, já estamos aqui no circuito de provas, temos chegado a provar a 570 para que conozcan todo o poder da Lexus. Vamos a provar um pouco na arena suelta para que vean como é o sistema da pressão das lantas. Também, quando temos chegado, vamos abaixar um pouco o tema da pressão das lantas. Vamos a provar também Cerro Duro para provar um pouco o tema do motor, o torque, o crawling, que tem uma função especial que tem a camioneta. E, nada, se animam também vamos a que manejen um pouco vocês. Dale, vale. Seguro que sim. Dale, vamos, então vamos ao carro. Vamos, senhor. Vamos, vamos, vamos. 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 Buena tripulación, buena tripulación. Una buena tripulación. Vamos, vamos. Vamos aprender sobre las llantas que. A pressão de diântas que é básico, é o primeiro que você tem que regular. Que é mais ou menos como os palos de golf, dependendo do que está longe ou cerca, estão empinados a diferentes graus. Que lhes parece se subimos de volta à montaña? Vamos para cima. Vamos para cima. Este é o PGA Tour Latinoamérica. Foi uma grande temporada no PGA Tour Latinoamérica. Com uma competição incrível, motivando os jogadores nas suas lutas para ter uma chance de chegar no Web.com Tour. Isso é o que estamos fazendo aqui, realmente. Essa é uma plataforma para conseguir chegar no próximo nível. Já são três anos desde que perdí minha tarjeta do Web.com. Então, voltar novamente, voltar mais listo, já sabendo o que você precisa fazer, é bastante gratificante. É um premio a que todo ano foi muito consistente, e o trabalho que se fez na pré-temporada valeu a pena. Foi uma experiência incrível aqui. Você se expõe a tantas coisas diferentes, e a tour se apresenta, só como você está jogando no Web.com, só como no PGA Tour. Então, se você está confortável nessa situação, se isso tudo se desenvolve para um jogador melhor, vai te dar um passo mais perto para jogar no PGA Tour. Cada campeão conta uma história. E neste ano, histórias foram contadas com oito sotaques diferentes. com campeões da Colômbia, Argentina, México, Venezuela, Austrália, Brasil, Canadá e Estados Unidos. Tivemos oito campeões de primeira viagem e dois jogadores, o mexicano Rodolfo Casalvan e o argentino Tommy Cocha, que ganharam mais de um título. Eu comecei muito bem, ganhei dois dos primeiros três. Eu quero e entro ao Web no ano que vem. Eu acho que vai ser um bom ano por a experiência que tive nesses últimos três anos. Com vitórias no Lexus Panama Classic, no Dominican Republic Open e no Lexus Peru Open, Casalvan se tornou o primeiro jogador a vencer três torneios do PGA Tour Latino América na mesma temporada. Primeiro que nada, estou muito contento de meu desempenho durante todo o ano. Na verdade, foi um ano excelente, extraordinário. Nunca imaginei ter a chance de ganhar três torneios. Com apenas o último torneio da temporada restando no calendário, o PGA Tour Latino América Tour Championship apresentado por First Bank, existe apenas uma coisa na mente dos jogadores. Um ganho realmente aumentaria a minha confiança, e estar na top 5 e saber que eu tenho alguns começos para o próximo ano seria um grande bônus. Na verdade, eu não pensava em cinco, eu só pensava em dez, a metade da temporada que entrava na Finals. E estou muito perto de obter o meu objetivo, que é ter full status no Web.com para o próximo ano. E isso me lhe dá uma emoção, uma alegria impressionante. O fato de saber que, não importa o que, eu tenho uma tarjeta no próximo tour, me dá muita confiança. Estou louco por jogar no Web.com. A batalha pelo primeiro lugar acontecerá no TPC Dourado Beach em Porto Rico. E apenas os dois primeiros, Rodolfo Casalwan e Ken Paul, têm chances matemáticas de terminar no primeiro lugar. Há muito mais escenarios para terminar no primeiro do que eu. Então, eu tenho que sair e fazer algo, e espero que ele possa se arrumar para uma boa batalha, para o próximo ano. Ken é um extraordinário jogador, uma extraordinária pessoa. Eu conheço ele desde oito. Ele é um grande jogador e ele mostrou durante todo o ano. Tem um torneio mais no último ano. Não tem outra mais que aproveitá-lo muito. E, bom, seguir com a mesma estratégia que me serviu bastante durante todo o ano. A seguir, vamos para Porto Rico para o encerramento da temporada com o PGA TOUR LATINO AMÉRICA TOUR CHAMPIONSHIP. Isto é PGA TOUR LATINO AMÉRICA. O 18º e último evento da temporada de 2015, o inaugural PGA TOUR LATINO AMÉRICA TOUR CHAMPIONSHIP apresentado por First Bank nos levou para a Ilha Caribenha de Porto Rico. Os melhores dos melhores chegaram ao TBC Dourado Beach, desenhado por Robert Trent Jones. Representando 13 países, 53 jogadores terminaram a temporada da melhor maneira. Na primeira volta, o guatemalteco José Toledo jogou um gol impressionante em uma volta de sete abaixo do par sem bogus para assumir uma vantagem de três tacadas. A verdade é que arranquei muito bem nos primeiros olhos com um par de verdes. Eu sabia que o vento ia soplar hoje. A clave para mim foi dar-me oportunidades todo o dia de verdes e estive muito bem sobre o green. Toledo continuou com esse ritmo na segunda volta, terminando com nove abaixo e ainda com três tacadas de vantagem. As condições estavam molhadas e difíceis na terceira volta. E sem o corte, os jogadores continuaram a perseguir Toledo pela primeira posição. Toledo jogou par de campo no sábado. Hoje foi um dia bom para mim. A verdade é que eu dei muitas chances de verde. E a verdade é que eu passei muito bem hoje. Então, esperamos que amanhã seja um grande dia. Logo atrás de Toledo estava o americano Daniel Maciota, que começou a terceira volta a três tacadas do líder. Maciota alavancou com quatro birdies, mas um double bogey no 18 o deixou com dois abaixo na volta, mas apenas uma tacada atrás de Toledo. Estou jogando bem, jogando fairways e greens, e fiz alguns putos. Em geral, eu jogei muito bem hoje. A última volta foi uma batalha pelo primeiro título do PGA Tour Latino América Tour Championship. No último grupo, José Toledo e Daniel Maciota estavam prontos para o duelo. Mas Toledo não conseguiu administrar sua tacada de vantagem. Ele começou o dia com quatro bogeys na primeira volta, ficando a quatro de Maciota e fora da competição na metade da volta. Maciota terminou o torneio com 11 abaixo para vencer o PGA Tour Latino América Tour Championship. Mesmo não estando no Low 5, Masiota ficou feliz por terminar o ano bem e levar para casa seu segundo título em duas temporadas. Com o último torneio contabilizado, o T7 do porto-riquenho Rafa Campos o colocou na terceira posição da ordem de mérito. Kent Bo manteve sua posição como número 2. E o número 1, que acompanha um cartão completo para o Web.com Tour no ano que vem, foi para o mexicano Rodolfo Casalvan. O PGA Tour Latino América é um caminho para o Web.com Tour, o próximo passo rumo ao maior nível de golf, o PGA Tour. Com o final da temporada, os cinco melhores conseguiram seus cartões para o Web.com Tour. Um sonho realizado. No, obviamente, estou muito contento, muito emocionado. Este... Bom, é um passo muito importante ao sonho de todo golfista, que é chegar ao PGA Tour. No, muito, muito, muito contento. A realidade é que trabalhei muito duro e foi uma experiência boníssima. No, estou super contento, verdadeiramente, que pude terminar este ano nos primeiros cinco. É um trabalho muito duro que hemos feito e, graças a Deus, tudo saiu como queríamos. Cada vez, o nível está melhor. Há muitos bons jogadores. É muito difícil e mais sabendo que são só cinco, né? Por um torneio, te podes quedar afuera, mas, por suerte, estou do outro lado. Muito contento e com muito alívio de poder jogar semana que vem a etapa final do Q's Cool sem maiores preocupações. É uma ótima sensação. Especialmente vindo a esta noite sabendo que eu ia jogar no Web.com Tour no próximo ano. Foi uma experiência relaxada esta semana. Com os cartões do Web.com Tour garantidos, os cinco melhores falaram sobre seus sucessos neste ano e o que será o próximo nível. Bom, em 2016 vai ser uma outra oportunidade de avanço, assim como em 2015 foi uma oportunidade de avanço. Foi um ano com muitos altibajos. Eu comecei muito bem e terminé um pouco flojo na última semana, mas essa semana era importante e consegui um ponto 20 que suma para a minha confiança. Em geral, foi um ano extraordinário. Eu tive também altibajos, assim como tive torneos excelentes, também tive torneos muito malos, mas isso é parte do Golf, assim é isso. Mas, obviamente, estou muito agradecido com o que eu tive este ano e, bom, seguir trabalhando. Eu acho que isso te prepara tremendamente. Eu quero dizer, você joga diferentes graças, diferentes serviços, e apenas poder lidar com o viajamento do país para o país. Então, espero que, nós temos os eventos latino-americanos para começar o Web.com Tour, que eu estou ansiando para. Eu estou aqui por dois anos, então, acho que temos um pouco de vantagem para começar a temporada. e, então, estou ansiando para viajar nos Estados Unidos no próximo ano, full-time. A seguir... Willi! Esto... es PJ Tour Latino-America. Faremos uma despedida divertida para 2015. Olá e bem-vindos a uma nova edición de Esto es PJ Tour Latino-America. Não, la pausa! Isto... é PJ Tour Latino-America. Continue conectado ao PJ Tour Latino-America através das suas redes sociais favoritas ou no PJTourLA.com. Esto... es PJ Tour Latino-America. Esto... es PJ Tour Latino-America. Esto... es PJ Tour Latino-America. A temporada 2015 do PJ Tour Latino-America nos levou para muitos lugares através da América do Sul. 13 países diferentes e 17 cidades lindas. Ha-ha! Estes são alguns momentos engraçados. Olá e bem-vindos a uma nova edición de Esto es PJ Tour Latino-America. No! La pausa! Ha-ha! 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 PJ Tour Latino-America. No! No! Pero es que no ve la cámara, hermano. Bandera del otro país en su bolsa el primer día. Perfecto. O sea, el que la deja más lejos... ole! Vamos, bro. No, no, Pablo. Pelas. Pelas, ni... Está bien niple. ¿Listo? Sí, está acá, Sandrick. ¿Tú sí estás nervioso? Este está... este está un poquito largo. ¡ when we just walk you down! ¡Haja! ¡Esto! Waste a ese guitar. He lost your magic. I know. Esto. AJ. PJ Tour Latino-America. ¡Haja! ¿Esto es PJ Tour Latino-America? Uma grande temporada. Obrigada por assistir. Nós veremos em 2016.